Pagar multas com o fundo partidário, que é dinheiro público, pagar multas para o poder público com dinheiro público é um absurdo e Bolsonaro fez muito bem em vetar. O pacote anticrime tem mais virtudes do que defeitos. O fato é que o país não aguenta mais a criminalidade e a violência. Quem comete crime precisa ter a certeza de que será punido severamente, de que receberá uma pena dura. A impunidade é um dos principais motivos da criminalidade e a mola mestra da criminalidade e da violência no Brasil. Fórmulas boazinhas, como penas domiciliares, progressão de penas, saidinhas, etc., etc., precisam ser urgentemente revistas. Essas providências e o pacote, é claro, não resolvem um problema complexo como a violência e a criminalidade no Brasil. não resolvem, mas ajudam muito.